Muitas vezes o agente público tem culpa em cartório e é sancionado e deve ser sancionado. Mas quando o agente público não tem culpa em cartório e as questões por não conhecimento e por não prestação de contas não são conhecidas, o agente público também, por não dar conhecimento e por não prestar contas, merece ser sancionado. Eu aprendi com o Rames que discursos são discursos e o Rames dizia que o melhor e o mais vibrante discurso feito no púlpito da Assembleia mal e mal passava da margem do rio Prosa lá em campo grande. O que ele queria dizer com isso? Que as palavras podem fluir, mas os documentos ficam e que deveria-se fazer as ações concernentes às palavras ditas ao longo da vida pública. Esta foi dita como uma obra emblemática para Três Lagoas a exemplo do que foi a retirada dos trilhos do centro da cidade de Campo Grande. Quando eu entrei para a Prefeitura de Campo Grande fizemos uma pesquisa e perguntamos à população de Campo Grande o que ela queria que fosse feito. 93% da população disse que a primeira obra, a mais importante, a emblemática, a mais requerida, a mais almejada era a retirada dos trilhos do centro da cidade. Porque no ano de 2005 para 2006, descarrilhando os trilhos, mataram 8 pessoas e feriram 55, a composição no centro da cidade. Ficou inculcado no subconsciente da população que o inimigo público número 1 da população central de Campo Grande era um dos trilhos do centro da cidade. Tínhamos ministros e tínhamos superintendência do DENIT com competência e que funcionavam. E o ministro Eliseu Padilha nos deu os recursos para realizarmos 37 quilômetros de desvio do anel ferroviário de Campo Grande, tangenciando o perímetro urbano, além de mais 7 quilômetros do pátio de locomotivas, totalizando 44 quilômetros. A execução da obra foi por delegação feita ao então prefeito de Campo Grande, um tal de André Coutinete. Tínhamos já know-how. Viemos ao governo do estado e eu me lembro que quando a prefeita ainda era Simone, meu primeiro mandato, qual é a obra que Três Lagoas requer? A retirada dos trilhos e a urbanização da área de servidão dos trilhos. E me comprometi com isso. Vim a Três Lagoas e pedi que me emprestassem essa menina pela sua capacidade e sua competência para ser minha vice-governadora. E reiterei o compromisso de que a governadora do Bolsão, da Costa Leste, no mínimo desta região, seria a Simone. E sempre me vali, desde então, da Câmara de Vereadores, para perguntar da prefeita Marza Moura, das lideranças dos agentes, das pessoas interessadas em Três Lagoas, o que deveria ser feito. Concluo a obra. E nós tivemos no dia 24 de abril deste ano, solicitada pelo Ministério Público Federal e sancionada no dia seguinte pelo juiz do Judiciário Federal de Três Lagoas, Dr. Polini, a chamada de atenção do DENIT, a Autarquia Federal e da AGESU, Agência de Estradas de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E eu quero, me permitam, na demonstração e na prestação de contas, ler documento oficial, carta precatória de intimação, em que o Ministério Público Federal solicita a que o Juízo Federal destine ao DENIT e à AGESU a obrigação de fazê-lo. Na página 4 do documento em questão, como será demonstrado a seguir em todos os relatórios de medição procedidos na obra, constatou-se que o principal motivo do atraso no término do empreendimento e do não cumprimento de suas metas foi a ausência dos insumos de superestrutura ferroviária. Segundo consta no ofício número 248, barra, ano 2009, do DENIT, DIF e as Folhas 53, a Autarquia solicitou a retirada do fornecimento do material de superestrutura ferroviária do plano de trabalho da obra, trazendo para si a tal responsabilidade, porém não a cumpriu a contento. No início, em dezembro de 2008, quando assinamos o convênio com o Governo Federal, era para fazermos de início ao fim a obra. Em junho de 2009, retiram a parte dos dormentes, dos trilhos e dos grampos, a licitação de compra da aquisição desses insumos da superestrutura ferroviária e a execução dessa parte. Não, o DENIT tem know-how, o DENIT é que fará esta parte. Segundo relatórios da fiscalização da obra encaminhados em mídia digital, acostadas as folhas 380, as atividades nunca foram executadas dentro das metas estabelecidas pela construtora, sendo que a principal causa desse atraso é a demora no fornecimento de dormentes, trilhos e acessórios, o que impossibilitou o serviço da superestrutura ferroviária. Nota-se que a responsabilidade pela aquisição do material retromencionado é do DENIT para a DIF, que por meio do ofício número 248 de 2009, datado de 15 de junho de 2009, solicitou ao Estado de Mato Grosso a delegação do fornecimento dos materiais de superestrutura para a sua responsabilidade. Volha 53. Inconformado com a não efetivação da compra dos dormentes e tendo conhecimento de paralisação de obra semelhante, promovida pelo DENIT e DIF no Estado de Santa Catarina, o governo de Mato Grosso do Sul solicitou ao concedente a permuta de materiais visando amenizar a grave situação no qual se encontra a obra do contorno ferroviário de Três Lagoense, a qual necessita dos insumos de superestrutura ferroviária para ser concluída e impedir o desperdício dos materiais abandonados na obra catarinense. Após um ano, levaram um ano para dar uma resposta, de solicitação estadual, o DENIT DIF, por meio do parecer FML barra PFE barra DENIT número 00657 de 2012, manifestou-se contrariamente a permuta contrariando os interesses do Estado e da União. Quem diz isso? Ministério Público Federal de Três Lagoas e o Juízo Federal de Três Lagoas.